A festa do Arebapé acontece anualmente aqui na cidade de Camassari. E após dois anos sem a sua realização por conta da pandemia, a nossa equipe veio acompanhar quais as expectativas do público que vai participar deste grande evento. Eu sou a Isa dos Santos, acompanhe comigo esta grande festa. Estamos aqui com a primeira-dama da cidade de Camassari. Primeira-dama, eu queria saber qual a importância da realização dessa atividade após dois anos da pandemia. É um momento de alegria, a população estava esperando bem. Aqui não é bem uma festa, é um festival. Então vamos dizer que seja o segundo carnaval, então o povo está muito empolgado. Nossa festa está só começando e com certeza será um sucesso. São três dias ainda, então muitos turistas, muitas pessoas que querem vir, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Venha você, nosso convidado para o Festival de Arebapé. Senhor vereador, boa tarde. Nós queremos saber qual a importância desse evento aqui na cidade de Camassari após dois anos de pandemia. É um evento especial, muito esperado, dois anos de muita dificuldade sem ter esse evento. Hoje São Francisco do Assista e representado. A Alembep, eu falo, é o segundo carnaval da Bahia. Toda a Bahia acompanha a festa de Alembep. Hoje não tem só a Massaria, tem toda a região vizinha, todo o estado da Bahia presente. Quatro dias, belíssimo evento. Prefeito Antônio Alinaldo, o todo é IP de ordenação de evento. Parabéns, ama de vereador. E aqui ela fala o nome dos 21 vereadores. Parabeniza a da moradora, a da pessoa em um evento muito importante. É a chamada festa de Alembep. Hoje é o primeiro dia, viu? Se você ainda não vem, tem a chance de vir amanhã, depois da manhã. E segunda, o grande baile dos coroas. Qual a importância desse evento para a Camassari? A população espera muito o festival de Alembep. Não só o festival, mas também todas as lavagens. E o festival de Alembep já ganhou tradição internacional. Então, a comunidade de Alembep espera, porque tem um fortalecimento econômico, tem um movimento de fé, de religião. Mas, sobretudo, porque é uma época de fazer alegria depois do carnaval. Então, a gente esperou muito, né? Foram anos difíceis, mas com a permissão de Deus, a gente tem que respeitar os desígnios dele. Mas agora, retornando, eu tenho certeza que esse festival, com todo o carinho que o prefeito Antônio Alinaldo e toda a sua equipe, e aí eu posso ressaltar e dar devida importância a Luiz Mário, Júnior Barley, toda a coordenação de eventos, voltou, com todo o sucesso, será realmente de muita paz e ficará na história mais uma vez. É uma tradição que nós temos aqui em Alembep, em Camaçari. Abrir o Carnaval da Bahia com o Camarfolia e fechar o Carnaval da Bahia com a festa de Alembep. E aqui estamos nós, mantendo essa tradição, fechando o Carnaval da Bahia. Que prazer, que alegria. Estamos aqui com a delegada Elaine. Ela vai nos falar como está a segurança do evento, quantos policiais estão preparados para cobertar qualquer coisa que possa acontecer aqui. Nós estamos com o Festival de Alembep, nós estamos com duas equipes nas delegacias especiais de área, nós temos equipe, nós vamos ter equipe trabalhando com a camisa da polícia civil, nós temos também um núcleo de inteligência trabalhando a paisana no evento, para identificar possíveis infratores ou com o mandado de prisão em validade. Em termos quantitativos, quantos policiais civis temos mais ou menos aqui para segurar? Por dia, nós temos uma média de 30 a 40 policiais trabalhando aqui em Vila, aqui na festa de Alembep. Quem quiser vir aqui no festival, pode vir seguro. Pode seguro, pode vir. Eu queria saber do senhor como é fazer parte dessa atividade após dois anos de pandemia. Esse espetáculo está de novo aqui em Vila, nós vencemos a pandemia, estamos aqui juntos com o povo para celebrar. Estamos aqui com o pessoal do nosso bloco do Arembapê, vamos saber qual a expectativa delas ao participar do evento após dois anos de pandemia. Qual a expectativa? Nossa, o coração está batendo muito forte, porque dois anos em festa e a gente retorna agora com o nosso bloco, Olha o look desse bloco, olha o look, olha o look, está massa, hein? Esperamos que dê tudo certo, tudo na vibe, cheio de paz, né meninas? E que vai dar tudo certo, eu tenho certeza, a gente vai se divertir bastante, curtir bastante e chegar em casa também em paz. Terá fôlego para os quatro dias. Com certeza! É uma alegria voltar para Arebapê com essa multidão de gente. Viva o povo de Arebapê junto com o nosso deputado Júnior Muniz Caetano. Viva Arebapê! Encerramos hoje o primeiro episódio da festa de Arebapê aqui na cidade de Camaçari. Mas você pode acompanhar os próximos episódios aqui no Diário LFTV e também no Vambora.